Sou professora Yolanda Mendes Sepúlveda, moro em Tuberá, Bahia. Sou coordenadora do Colégio Estadual Professor Neyuto Lima Moreira, no município de Grapiúna. Conheci a revista Escola na banca. Desde esse primeiro número até o último número, ela para mim é como uma bíblia. Porque toda essa minha experiência em educação, em coordenação, como diretora também, qualquer dúvida, qualquer tema que eu tenha interesse, eu primeiro procuro as revistas. Mas a nova escola, ela faz parte da minha herança, que tem até uma gozação, que quando eu morrer tem um bocado de gente querendo as revistas. A revista que mais me marcou foi a número 2. Tinha uma reportagem sobre o Mobral. E dali para cá eu comecei a me dedicar mais pelos que não tem, não consegue chegar dentro da escola. Aí quando tem projeto no município de jovens e adultos, eu sempre estou na frente como mobilizadora. E vale ressaltar, aonde eu coordeno, eu mando fazer a assinatura da revista. E vale ressaltar, aonde eu mando fazer a assinatura, 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 eu mando fazer a assinatura. Obrigado.